Olá pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu hoje eu trago para vocês aqui mais uma garimpada no aplicativo da OLX então fica comigo até o final do vídeo se inscreva no canal e deixa o seu like que é super importante que ajuda muito canal a crescer tá bom gente hoje eu vou estar desfazendo desse tablet aqui tá é um tablet de 10.1 polegada tá ela da minha filha ela passou para mim e eu vou estar desfazendo desse tablet e pegando o smartphone que é o a50 anunciei na OLX teve algumas pessoas que ficaram interessados eu vou estar desfazendo a troca tablet esse aqui tá é um tablet mediano aí e até lá um pouquinho grande tá a gente observa aí bom gente ok bom assim quando estiver com o telefone já mostra para vocês gente bom é tô com esse tablet aqui que foi para tentar desfazer dele na OLX no app da OLX mas eu acabei desistindo gente acabei não fechando o negócio com o rapaz porque é ele me informou que o smartphone que ele tinha que era o a50 tava em ótimas condições ao chegar né no local que a gente marcou tudo direitinho eu percebi que o né o o celular dele estava com a tela né trocada era uma tela paralela também o botão de desligar e ligar que a tecla power estava com um buraco então né gente e também telefone dele tinha bastante avaria né ele informou que ele realmente precisava do tablet e que ele não quis falar comigo porque poderia ser que eu ia né não ia querer fazer jogo eu falei com ele que nesse tipo de coisa a gente tem que falar tudo né para pessoa para pessoa saber exatamente o que que a pessoa tá levando para casa e por esse motivo eu não trouxe o telefone gente então seja resolvi voltar com o tablet para casa tá e e resolvi também permanecer com ele porque é um tablet bom então tablet que pode né é agregar outras coisas para mim por exemplo para estar assistindo conteúdos em tela grande então para mim acho que o tablet vai ser uma uma coisa melhor ficar com ele do que tá desfazendo se for para mim pegar um telefone que não esteja em boas condições eu prefiro nem tá pegando tá bom então foi isso tá gente eu acabei não fechando né essa troca né essa garimpada na olx mas tá eu resolvi ficar com ele novamente para mim poder tá utilizando aqui em casa tá bom bom gente eu vou ficando por aqui eu espero né é de certa forma orientar vocês também que né quando for fazer qualquer troca na olx tem que tá verificando todo produto tá tem que tá do seu agrado caso não esteja do seu agrado não faça a troca e outra coisa gente antes de qualquer coisa pergunte bastante mesmo que a pessoa não foi totalmente honesta comigo eu perguntei tudo que eu tinha que perguntar e a e vocês também tem que fazer o mesmo tem que olhar tem que pedir para mandar foto tá pedir para mandar vídeo do telefone ou do produto específico para ver se tá tudo ok tá verificar a tela é sondar se o aparelho já foi aberto se ele já caiu água se já teve manutenção de três vezes enfim só na atitude aí com cliente antes de vetor a troca tá bom eu fico por aqui espero muito poder já dessa forma com essas dicas e a gente se vê nesse mesmo canal em uma outra super e até a próxima gente